Bem-vindos ao Magical do Presto e no programa de hoje vamos revirar o baú da pilha de leitura infinita e pegar uma saga do comecinho dos anos de 2010. Estou falando da Era de Ultron do Brian Michael Bendis com desenhos do Brian Hitch. A melhor parte aqui são os desenhos do Brian Hitch, não que o roteiro do Bendis não seja ruim. Bem, Era de Ultron saiu em 2013. Em 2013 era a despedida do Bendis. Foi a última saga que o Bendis fez na sua longa jornada pelos Vingadores, uma jornada muito boa e foi somando várias sagas importantes como a Guerra Civil, a Dinastia M, teve... Bem, eu falei sobre algumas delas, teve a Invasão Secreta e outras que ocorreram ao longo dos anos. Era de Ultron encerraria essa fase, essa sequência de histórias. Não é a mais memorável. Na verdade, as consequências dela, eu queria que vocês comentassem aqui porque eu não lembro quais foram as consequências da Era de Ultron. Mas é uma história interessante, é uma história legal. Bem, em 2013 também a gente está naquele momento onde o universo cinematográfico da Marvel está em alta. A gente teve Homem de Ferro lá em 2008, o primeiro Homem de Ferro, mas depois, até 2013, vários filmes já foram lançados, inclusive os próprios Vingadores. E aí, alguns anos depois, acho que foi 2014, 2015, alguns anos depois dessa saga, a Marvel fez um dos filmes mais esquecíveis de todo o seu catálogo, que agora já está chegando nos 30 filmes, que foi justamente Vingadores, a Era de Ultron. Ela é mais uma decepção de quem tinha lido a saga, que não era grande coisa, mas envolvia viagem no tempo, realidades paralelas, tempos alternativos, para uma coisa bem mais intimista de uma criação do outro, uma destruição de tudo, claro. Mas ocorrendo num paizinho que ninguém sabia que virou, na verdade, um pedaço de pedra voando, quase voando para o espaço ou caindo na terra. A única coisa que se salvou de lá foi, na verdade, o Visão, acho que ele aparece já lá, mas o principal deve ser a Vanda, né? A Vendiceira Escarlástica, agora ela tem uma longa jornada numa das principais, talvez a mais poderosa personagem desse universo cinematográfico da Marvel. E nesse meio tempo, bem, Era de Ultron, foi completamente esquecida. Ultron, que é um dos maiores vilões dos Vingadores, foi completamente ignorado. Enquanto no filme ele foi criado pelo Tony Stark, com a ajuda lá do Bruce Banner, na Era de Ultron, na verdade, no universo da Marvel, ele foi criado lá nos anos de 1964, na Vingadores 54, né? Faz bastante tempo, não vou fazer as contas aqui, faz mais de 50 anos que o personagem foi criado, e ele é um vilão que foi, tem alguma semelhança, ele foi uma inteligência artificial que poderia ajudar a humanidade, naquele sonho de ajudar a humanidade através de um automato, o automato percebe que a humanidade é o que está destruindo do mundo, então vamos destruir a humanidade, e aí ele vira um dos maiores vilões. Ao longo dos anos, o próprio Ultron foi criando outras unidades autônomas de inteligência, como Visão, a Jocasta e outros personagens, todos eles acabaram traindo o Ultron e indo para o lado dos Vingadores. Dentre eles, o Visão é o mais conhecido, é o mais perene entre esses personagens. E é uma trajetória interessante, o Ultron é um personagem que as suas características foram trabalhadas de milhões de formas em várias mídias, não só pela Marvel, mas a ideia que uma máquina pode substituir o ser humano, e que a máquina chega à conclusão que o ser humano está destruindo tudo, então é melhor que ele seja destruído para que a Terra possa sobreviver, é uma coisa bastante recorrente. Eu acho que uma das coisas mais marcantes talvez seja o Terminador do Futuro, não necessariamente que ele estava querendo, os robôs estavam querendo preservar a Terra, porque a Terra estava bastante destruída, mas a humanidade definitivamente tem que ser eliminada da face da Terra, segundo todas essas inteligências artificiais. Quando a gente chega na Era de Ultron, nesse final da Era Bendis, a gente tem justamente a vitória final do Ultron. A história começa com uma cena completamente devastadora, quase uma cidade motor construída em Nova York, Nova York já completamente destruída. Lembrando que a Era de Ultron 2013 é um momento, principalmente no cinema, que a gente tem várias distopias fazendo bastante sucesso, então essa história vai pegar bem essa ideia de distopia, e aí a gente está num presente alternativo, ou era o presente oficial, e tem toda a primeira, foram dez edições da Era de Ultron, e toda a primeira edição basicamente vai se concentrar no Clint, no gavião da Era de Ultron, e um arqueiro invadindo um prédio e matando geral para tentar resgatar um amigo dele, um personagem, um outro herói que estava preso pelo cabeça de martelo e pelo coruja, vários desses personagens que são, ah, são gangsters né, chefes das gangues de Nova York, eles estavam, eles prendem pessoas super poderosas e vendem para o Ultron de uma forma quase como uma troca. Na verdade o Ultron estava utilizando esses vilões para uma espécie de, como é que chama? Ah, de contenção. Depois que a gente, depois que o Ultron conseguir eliminar todos os heróis, ele eliminar esses seres desprezíveis que nem estão incomodando ele. Enfim, é uma troca bastante interessante. E a gente vê um pouco de outros locais, tem São Francisco, Chicago, e nessas três cidades, alguns heróis sobreviveram. E existe uma certa resistência que foi criada, que não diria talvez nem resistência, mas uma sobrevivência. Vários heróis estão tentando sobreviver escondidos, criando um plano que eles nem imaginam que possa funcionar para que, bem, para que a humanidade tenha alguma chance para o futuro. É uma história interessante, eles chegam à conclusão, depois que eles fazem uma descoberta lá para a terceira edição, que não vale a pena revelar aqui, eles chegam à conclusão que o Ultron tem que ser destruído de toda maneira. Então, um grupo de personagens vai, pega uma máquina do tempo, aquela esteira, não do Flash, mas a esteira do Doutor Destino para ir para o futuro. Porque, teoricamente, a mente do Ultron, ela está centrada em alguma parte do futuro, mandando mensagens e coordenando os ataques no passado. Então, o Homem de Ferro e todos os heróis vão para esse futuro, enquanto outra parte, e aí tem a ideia de futuro, ela também é legal. Deixa eu ver se eu encontro aqui. E uma outra parte, inclusive, olha só, a Terra, o planeta sem os humanos, o mundo sem ninguém, como é um pouco mais saudável do que o que a gente tem atualmente. Eles se surpreendem, isso, esse mundo sem ninguém, a Terra Selvagem, principalmente, e depois Nova York, ela está um pouco mais mecanizada aqui. Vocês podem ver, parece a falange nessa imagem. Mas a história não vai se centrar no futuro, porque o Cabeçadura do Wolverine, junto com a Sue Storm, eles resolvem ir para o passado para matar o problema quando ele foi criado. Não o Ultron, mas o Hank Pym, que criou o Ultron. E aí, quando eles voltam no passado e matam o Ultron, o Wolverine volta para o presente, o Wolverine e a Sue voltam para o presente, e o presente está completamente alterado. O Ultron não está destruído como estava antes, né? O Ultron não tinha sido o grande rei, não era a grande era do Ultron, mas também não era a melhor coisa do mundo, porque durante os vários anos da existência do próprio Hank Pym, do Visão e de tudo que foi construído ao longo do tempo, o mundo... bem, alguns heróis, principalmente, sofreram vários reveses. Os Vingadores não existem mais, existem os Defensores, é o principal grupo de super-heróis da Terra, mas eles não são como os Vingadores, eles têm uma outra proposta, eles têm uma amargura muito maior e, enfim, e aí o mundo também é completamente diferente. Existe um grande vilão, que é a magia, que pode destruir tudo, encabeçada pela Morgana Le Fay, então não é o mundo utópico que o Wolverine poderia imaginar, e aí eles têm que voltar no tempo mais uma vez para tentar resolver de outra maneira, seja ela qual for. Nessas idas e vindas no tempo, que não foram tantas, se for ver em dez edições, mas nessas idas e vindas no tempo a gente tem a quebra do próprio tempo, do espaço-tempo, que a gente tem representado já numa das últimas páginas, e que poderia ser um spoiler, mas eu não lembro qual foi a consequência dessa quebra do tempo. Aqui a gente está em 2013, tem alguns anos ainda antes das Guerras Secretas, que vai acabar com o multiverso da Marvel, e tem... bem, teve uma saga no Universo Ultimate que o Galactus acaba indo para o Universo Ultimate, e isso tem algum pezinho lá, mas, putz, não dá nem para falar que é consequência direta. Eu acho que grande parte desse encadernado, que tem várias páginas extras, um epílogo, eles ficaram sem consequência. Por isso, eu peço para que vocês coloquem aqui nos comentários, vocês lembram o que acontece depois da Era de Ultron, que seja tão grande que a Era de Ultron tem impactado, e não que seja simplesmente um desenvolvimento das histórias como os autores já estavam planejando. Bem, no final, a gente ainda tem uma historinha, uma historinha extra, que é legal. É a história do Hank Pym desde a infância dele, de como ele sempre foi... ele sempre quis ser um super cientista, ele tem uma mente brilhante, praticamente ele é um meta-humano com uma mente brilhante, que consegue construir qualquer coisa, e sempre foi tolido pela sociedade, pelos pais, tinha só uma avó, que era viciada e escritora de ficção científica, que apoiava, e que uma hora ela morreu, e isso impactou na vida dele. É uma história legal, até que isso... as consequências disso é que o Hank Pym, ele percebe que ele gosta de ser herói também, ele gosta de ser um cientista, então ele vai ser as duas coisas, e as duas coisas vão... podem trabalhar juntas. é uma história legal, é uma história de superação de um personagem. De resto, bem como eu disse, a arte do Brian Hitch, ela é sempre muito legal, eu falo disso... bem, toda vez que ele aparece, Liga da Justiça, ele trabalhou por bastante tempo, mas a história... a história é esquecível. Eu acho que se eu não tivesse lido, eu nem lembrava que ela existia, e como muitas pessoas, nem devem lembrar que essa... a história da Era de Ultron acabou existindo. Talvez só pela lembrança um pouco amarga do filme da Marga. Enfim, esse foi a Era de Ultron. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o abraço do Facebook, me sigam no Instagram. Então, como pessoal, a gente fala sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, Rafael, do Multiverso 38, a gente conversa com várias pessoas, faz entrevistas, faz recomendações, está fazendo também perfil de vários personagens, principalmente da Bonelli, mas não só da Bonelli. São histórias e episódios, na verdade, bastante divertidos, e eles são atemporais, então dá para escutar qualquer um a qualquer momento. E é isso. Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bem, procurem na Amazon, o link da Amazon, ou qualquer compra da Amazon, ajuda muito o canal. E Era de Ultron. Eu só comprei esse encadernado, porque estava muito barato na Amazon. Acabei comprando, entrando no carrinho. Amei aquelas compras por imposto, mas eu tinha lido na época, nas versões de fascículos, como foi lançado em banca, aqui no Brasil. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, eu passo para vocês comentarem, falando o que aconteceu depois da Era de Ultron. Quais foram as consequências diretas da Era de Ultron. Porque eu estou bastante curioso, mas estou com preguiça de sair lendo e procurando exatamente o que deu no quê. Vou ficando por aqui. Até mais e bons quadrinhos. Tchau.